Seguida, vira batido. É uma cantiga da qual não conhecemos a origem. Sabemos que é uma cantiga que tem sido transmitida de geração em geração. Foi muito divulgado os juízes que afusam para a construção da capela o nosso senhor deu uma viagem. Vira batido. Vira batido. Vira batido. Eu sou um amo. Vira batido. É uma cantiga que tem sido transmitida de geração. Seguindo. Vila batido. Seguindo. Seguindo me afuera. Seguindo. Viva batido. Seguindo. Música Amém. Amém.